Veja só, o que aconteceu no Brasil é que em 1994, ano da criação da Organização Mundial do Comércio, a adesão à OMC, ela esteve atrelada à assinatura de um conjunto de acordos chamados, no seu conjunto, de acordos TRIPS. Esses acordos TRIPS significaram, resumidamente, sinteticamente, numa concessão de hegemonia completa da política de patentes em nível global, atendendo aos interesses dos detentores de patentes, portanto, da Big Pharma, das empresas multinacionais, transnacionais de medicamentos. Naquele momento, houve uma série de debates, o Brasil assinou esse acordo, em 1994, e os acordos TRIPS, eles concediam, digamos, um tempo, um chamado, tecnicamente, período de graça, para que as políticas nacionais se adaptassem às novas regras de harmonização global das políticas de patentes. E davam até 10 anos para que as indústrias locais se adaptassem a isso. Bom, a China não entrou para a OMC, a China só foi entrar para a OMC em 2001, portanto, 8 ou 9 anos depois da assinatura dos acordos. A Índia só entrou para a OMC, desculpem, ela assinou o acordo, mas ela utilizou praticamente todo o período de graça para fortalecer a sua indústria. No Brasil, o que foi feito? Os acordos são de 94, em 96, dois anos depois, se fez a lei brasileira de patentes, em 96, que é uma lei absolutamente permissiva do ponto de vista do espírito de harmonização dado pela TRIPS, harmonização em benefício dos detentores de patentes. É preciso entender o seguinte, 80%, 85% das patentes depositadas no nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial não são de brasileiros, não são de residentes no Brasil, são de estrangeiros. Então, nós fizemos, com base em uma correlação de forças do Congresso daquela época, era governo Fernando Henrique, uma péssima lei de patentes do ponto de vista da proteção de uma indústria brasileira. Entenda que naquele momento, o espírito, digamos, para os brasileiros, era uma carroça, era de uma abertura comercial, que eu já falei, volto a falar, que uma abertura comercial inteiramente fora de propósito. Então, na nossa lei, nós não só aderimos integralmente aos dispositivos da TRIPS, como fizemos alguns elementos que se chamam TRIPS Plus, que vão além da TRIPS. Por exemplo, um dispositivo que agora, durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, que era um dispositivo que dizia, estendia o período de patentes, descontando do período habitual, que são de 20 anos, o tempo que o INPI leva para, enfim, concederam ou não concederam a patente a partir do depósito. Isso é uma questão técnica, mas isso fez com que muitas e muitos medicamentos, cujo período de proteção devia ser 20 anos, passassem a ser 25, 28, 30 anos. E isso impedia o lançamento de medicamentos genéricos, isso impedia o desenvolvimento de uma indústria de capital nacional. Então, esse, digamos, é o quadro geral da política de propriedade intelectual no Brasil. E eu não vejo, nesse ano e três meses do governo Lula, nenhum tipo, digamos, de mudança de rota do INPI. muito menos, quer dizer, algum tipo de mudança na lei de patentes em função da correlação de forças do Congresso Nacional, que hoje é muito mais complicada do que era há 20 anos atrás. Obrigado.